Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Após 40 anos sem uma lei própria, deputados aprovam a Lei do Pantanal, que criou uma série de regras de proteção ao bioma símbolo de Mato Grosso do Sul. Muitos debates ao longo da tramitação, com reuniões técnicas e audiência pública com sociedade, que agora resultaram na aprovação da Lei do Pantanal. O bioma tem 84 dos seus 9 milhões de hectares ainda preservados. O texto foi proposto pelo governo do estado e contou com extensa análise e emendas dos deputados estaduais. A matéria cria um marco legal na legislação sul-mato-grossense na proteção do bioma. Na avaliação do presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, o deputado Renato Câmara, a tramitação e o resultado do debate são positivos. Uma lei histórica, uma lei que de fato vai proteger o Pantanal, vai dar segurança jurídica aos produtores, aos investidores e vai preservar o Pantanal para que nós possamos ter esse ativo ambiental importante do nosso estado. É uma lei moderna, onde foi ouvido todos os segmentos da sociedade e deixou claro que era necessário ter essa segurança jurídica e essa preservação. Nós comemoramos este ano 46 anos da criação do estado de Mato Grosso do Sul, 44 anos que o estado foi instalado. Quatro décadas e nós não tínhamos ainda uma legislação voltada para a proteção do nosso maior patrimônio natural, que é o Pantanal. E, portanto, nós temos uma responsabilidade maior de ter uma legislação voltada à preservação e à proteção desse bioma. Eu entendo que é um momento histórico para o Mato Grosso do Sul e para a humanidade a preservação do Pantanal. Consulto o senhor segundo secretário e o estado da votação. Sr. Presidente, 23 votos favoráveis e um voto contrário. Aprovado a lei de preservação do Pantanal, vai a redação final. Momento histórico para o Mato Grosso do Sul. O bioma tem a maior área úmida do planeta, abrigando mais de 4.700 espécies, sendo 3.500 de plantas, 650 de aves, 124 de mamíferos, 80 de répteis, 60 de anfíbios e 260 peixes de água doce. Todo esse universo ganha proteção com a aprovação do texto pelos deputados estaduais. Essas proteções criadas pela lei valem para a chamada área de uso restrito da planície pantaneira, que é definida pelo governo federal. O projeto cria também o Fundo Clima Pantanal, que vai apoiar a recuperação de áreas degradadas, além de incentivar práticas de preservação por meio do pagamento por serviços ambientais, o PSA, sendo gerido por um comitê gestor. Esse fundo será composto por doações nacionais e internacionais, 50% de multas aplicadas no Pantanal, recursos do Estado e emendas parlamentares. Da elaboração do texto pelo governo, a votação dele aqui no plenário, o diálogo foi um elemento muito presente. Das primeiras reuniões com as ONGs até as audiências técnicas realizadas aqui na Assembleia. Um desafio cumprido pelo texto foi aliar a proteção do bioma com a manutenção das atividades produtivas já existentes, garantindo renda para quem vive no Pantanal. A lei do Pantanal, ela vem a cumprir esse objetivo nesse momento, mas ela continua dando sustentabilidade a quem está produzindo, por exemplo, bovinos no Pantanal, que já estão há 100 anos produzindo e o Pantaneiro está há 200 anos no Pantanal e preservando mais de 80% do Pantanal. Qual que é o grande problema? Novas culturas que ainda não têm uma pesquisa adequada para ter a implantação de imediato no Pantanal. E é isso que nós salientamos nessa lei nesse momento. Em linhas gerais, a lei do Pantanal define quais são as áreas protegidas e de supressão vegetal, traz normas para atividade produtiva e restrições para essas atividades, como o plantio de espécies exóticas. Prevê medidas de manejo, como o fogo controlado, para a redução da biomassa. Impede mudanças no curso da água, seja por diques, drenos ou barragens. Confinamento de gado, novas pequenas centrais hidrelétricas e carvoarias estão vedadas. Essas restrições previstas valerão para os novos empreendimentos. Oito emendas foram incluídas no texto ao longo da tramitação. Entre as mudanças está a permissão do confinamento já instalado e licenciado, além da ampliação com licenciamento em até o dobro da capacidade inicial. O PSA poderá ser pago também para comunidades originárias e tradicionais, como quilombolas e indígenas. As atividades minerárias que deverão apresentar e executar projeto de recuperação de área degradada terão impacto às bacias hidrográficas considerado no licenciamento. Mato Grosso do Sul poderá ser reconhecido oficialmente como o Estado do Pantanal. A ideia dos deputados é reforçar a identidade sul-matogrossense. Os deputados estaduais aprovaram em segunda votação o projeto de lei 242 de 2023 de autoria do deputado estadual Júnior Moc do MDB, que dá ao Estado de Mato Grosso do Sul o cognome de Estado do Pantanal. É um projeto aparentemente simples, que você dá um cognome ao Estado, mas um projeto que, ao meu ver, tem uma relevância muito grande. Nós temos realmente uma crise de identidade em relação ao nome do Estado. Difícil, né? Nós estamos vendo aí, a todo momento, fora das fronteiras do Estado, para quem não é sul-matogrossense, falar Mato Grosso ao invés de Mato Grosso do Sul. Inclusive, é um erro até constitucional. Quando você vai tratar do Pantanal, no texto constitucional, está Pantanal-Mato Grosso. Sendo que dois terços desse ecossistema, desse bioma, dessa área lagada única do mundo, ela está dentro do território sul-matogrossense. O Pantanal é uma joia da natureza, cuja porção de dois terços encontra-se em território sul-matogrossense. O autor da proposta do cognome, Júnior Mock, explicou que o texto previa apenas o acréscimo, sendo o Mato Grosso do Sul estado do Pantanal, como forma de divulgar esse bioma. O mundo inteiro volta os seus olhos para dois ecossistemas, a Amazônia e o Pantanal. Então, o Pantanal é destaque a nível mundial, o Pantanal tem um apelo turístico muito grande pela exuberância da sua fauna, da sua flora, das áreas alagadas, enfim, em função de ser uma parcela do território da terra, que hoje tem um atrativo, principalmente do ponto de vista turístico, muito grande. Existem pesquisas que nos trazem informação de que a cada quatro pessoas no mundo querem visitar o Pantanal. E esse Pantanal está vinculado ao Mato Grosso, já que nós perdemos no momento da divisão e lá no Senorte e aqui sul, para identificar melhor, que nós possamos ter, na nossa identificação, de sermos o estado do Pantanal, que tenha o Pantanal, que nós possamos atrair as pessoas para o nosso Pantanal e que o nosso estado também tenha essa grife vinculada ao seu nome, Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, destacou que a aprovação da matéria traz um sentimento de pertencimento ao povo sul-matogrossense, pois ratifica que o Pantanal é uma das nossas riquezas. Eu sou entusiasta dessa ideia, eu acho que nós temos que nos apropriar do nome Pantanal. Pantanal é nosso, é lógico, não são todos, todo o território dentro do Mato Grosso do Sul, mas a grande maioria do território do Pantanal é nosso, nós temos que nos apropriar isso. É um tema mundial e nós podemos, com isso, captar recursos, fazer investimento e fazer o Mato Grosso do Sul melhor com o Pantanal nosso, com muita água para o mundo todo. A CCJR promoveu uma reunião extraordinária, a última de 2023. A presidente da comissão, a deputada Mara Caseiro, ainda fez um balanço da atuação do colegiado ao longo do ano. Na última reunião do ano, realizada pela CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para limpar a pauta, os deputados devolveram 15 projetos. A deputada Mara Caseiro, presidente do grupo, também apresentou o balanço das atividades e destacou propostas importantes que foram debatidas e aprovadas em 2023. Nós tivemos aí 512 projetos distribuídos, devolvidos favoravelmente 330, foram devolvidos contrário 53 e retirados foram 17. Então, eu entendo que foi um ano bastante produtivo, nós votamos matérias extremamente importantes, terminamos aqui, principalmente com a lei do Pantanal, onde a gente traz ali a preservação. Mas não só isso, nós tivemos durante o ano vários projetos que também veio trazer benefícios para a nossa população, como, por exemplo, o aumento do mais social, do pagamento de 350 para 450 reais. Tivemos agora da AGEAB também a isenção, aonde a parte do mutuário não vai ser pago para o fundo de habitação. É importante dizer que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela avalia a constitucionalidade em primeiro lugar. E quando nos vem um projeto onde se pode melhorar para que o projeto seja constitucional, a gente sempre procura conversar, levar ao deputado para tentar melhorar e trazer soluções para que o projeto possa ir a plenário, ser votado e ter aí um parecer favorável e fazer a transformação da vida das pessoas. A redação final da LOA e do PPA foi aprovada pelo plenário da Alemes na última semana. Após a sessão, o presidente da casa, o deputado Gerson Claro, comentou a votação dos textos. Demonstra o compromisso da Assembleia Legislativa de fazer os debates daquilo que importa e que dá resultado para o Mato Grosso do Sul e com esses debates entregar para a população, para que o poder executivo, os outros poderes possam fazer o trabalho, entregar para a população aquilo que a população precisa, que é condições para melhorar suas condições de vida, seja ela no desenvolvimento econômico, social, prestação de serviços, saúde, educação. Nós aprovamos aí um orçamento de mais de 25 bilhões de reais, definindo ali todas as despesas com os poderes, despesas com os pessoais, despesas por secretarias, fazendo avaliação da receita e da despesa para que o Estado possa continuar produzindo superávit para ter investimento, para gerar oportunidade para as pessoas. As diretrizes do PPA, que é do Estado inclusivo, do Estado digital, do Estado em franco desenvolvimento, esse debate foi feito mais de 220, 219 emendas, se eu não estiver enganado, 182 aprovadas. Então, a gente produziu uma legislação, tanto no PPA quanto na LOA, que vai fazer o Estado mais eficiente. A revisão das taxas cartorárias e a redução do repasse aos fundos cobrados nos emolumentos foi aprovado. A proposta e a votação do texto há muito tempo eram aguardados pela população. Os deputados aprovaram em segunda votação o projeto de lei proposto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e que mexe nos valores das taxas cartorárias no Estado. A proposta recebeu três emendas, sendo uma delas apresentada pela própria CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, prevendo uma trava para limitar reajustes anuais das taxas e emolumentos cobrados por cartórios. Conforme a emenda apresentada agora, o Judiciário não poderá adotar livremente a correção monetária anual. A correção de 12 meses será com base no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mas limitado a 50%. A alteração também prevê que o Corregedor-Geral de Justiça poderá acrescentar ainda 25%, totalizando 75%. De acordo com o texto, a correção poderá ser baseada em outros índices, caso o IPCA seja distinto, apontando ao fermes e subsidiariamente os índices positivos do IGPM. Nas outras emendas apresentadas, os deputados aprovaram uma série de reduções em preços apresentados nas tabelas enviadas pelo TJMS. Entre elas, onde os emolumentos são mais baixos, principalmente na faixa de valor de imóveis mais populares. A proposta do Judiciário inclui também novas isenções e redução de valores determinados para programas específicos, como reúrbis, reforma agrária e imóveis do projeto Minha Casa Minha Vida. Além dos emolumentos, houve alteração da alíquota e da base da incidência do FUNJEC, pago pelo usuário em escrituras públicas e registros imobiliários, proporcionando mais uma redução. Outro desconto é nos casos em que a pessoa com dívida em protesto no cartório fizer o pagamento antes da formalização deste, tendo uma redução de 20% no valor das taxas cartorárias. Além dessas reduções, projetos encaminhados pelo Executivo e pelo Ministério Público reduzem em 33% o custo dos emolumentos referentes ao repasse para os fundos da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Beneficiários do Energia Social Zero terão mais três anos de benefício. Gustavo Fax explica. Para manter a saúde e qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade, os deputados aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo em segunda votação que reorganiza o programa Energia Social Conta de Luz Zero, prorrogando-o por mais três anos em Mato Grosso do Sul. E por meio desse programa, o governo vai assumir o pagamento da conta de luz de famílias de baixa renda. Essa proposta tem como foco principal a redução da desigualdade social e a garantia do acesso da energia elétrica para todos. Mais uma demonstração desse apelo social do governo do Estado, porque estende a mão para essas famílias que muitas vezes não têm condição de pagar essa conta de luz, ainda mais agora nesses períodos de aumento das tarifas, tempos de calor, etc. As contas são muito altas e aí para essas famílias especificamente está prorrogado por mais três anos esse benefício. Então, acho que está correta a medida do governo do Estado. Parabéns ao governador Eduardo Hidro. Para aderir ao programa, o beneficiário deve preencher os seguintes requisitos. Pertencer à classe de consumo residencial baixa renda, tenha como consumo mensal até 220 kWh, não ser proprietário de mais de um imóvel residencial, urbano ou rural, ser beneficiário do programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal, ter renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total de até dois salários mínimos. O benefício está limitado a apenas um dos membros do domicílio com o mesmo grupo familiar. A proposta amplia o alcance do benefício, abrangendo agora as famílias que tenham entre seus membros residentes na unidade consumidora alguma patologia cujo tratamento médico demanda o uso contínuo de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, necessitam o consumo de energia elétrica. O projeto segue para a sanção do governador Eduardo Hidro. Plano de investimentos do Fundersul para o ano que vem foi aprovado. Mais de R$ 1 bilhão deverá ser investido nas estradas de MS. Gustavo Fax tem as informações. Os deputados da LEMES aprovaram o projeto de decreto legislativo que institui o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, o Fundersul, para o período de janeiro a dezembro de 2024. A proposta do Plano de Aplicação de Recursos do Fundersul para o ano que vem tem projeção estimada para investimentos na AGESUL, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul de mais de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. Dentre as aplicações previstas nas obras, serviços e convênios com municípios, estão pavimentação asfáltica, restauração e conservação de rodovias, manutenção de pontes e aquisição de máquinas e veículos de apoio. Fica autorizada ao Conselho Gestor do Fundersul ajustar ou remanejar os valores no caso de necessidade emergencial ou administrativa, desde que não implique em extrapolação do valor global de investimentos. Cumprindo uma obrigação legal, a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária recebeu e analisou mais um relatório do Poder Executivo. Durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 15 de dezembro, no plenarinho da Casa de Leis, os órgãos e poderes estaduais prestaram contas para a LEMES. Foi apresentada a aplicação da execução orçamentária pelos poderes no segundo quadrimestre de 2023. A reunião foi proposta pela Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária da Casa de Leis Sumatogrossense. A prestação de contas é determinada pela Lei Complementar 141 de 2012, que trata sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em Ações e Serviços Públicos. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, cumpre o seu papel na audiência pública de prestação de contas dos poderes. Estava aqui o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública. Satisfeito com os números, mostrando que todos os poderes estão abaixo do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que estamos, além de estar cumprindo esse papel da transparência dos poderes, apresentação de contas, dando publicidade, mas mostrando que existe essa harmonia entre os poderes e onde todos estão caminhando no sentido do desenvolvimento do nosso Estado. De acordo com os relatórios apresentados, todos os poderes cumpriram os parâmetros legais e permaneceram dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com o pessoal, despesas e investimentos. De setembro de 2022 a agosto de 2023, o Governo do Estado teve uma despesa líquida com o pessoal de mais de R$ 7 bilhões, abaixo do limite de 44,1%. Alemes, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública também respeitaram o limite prudencial. E a Escola do Legislativo premiou estudantes participantes do primeiro concurso estadual de redação. Uma estudante do interior do Estado foi a grande vencedora. Mais de 400 convidados prestigiaram a solenidade de premiação do primeiro concurso estadual de redação da Escola do Legislativo Senador Ramstebet, aqui na Assembleia Legislativa. O evento, que revelou os grandes vencedores da tarde, aconteceu no plenário Júlio Maia. A presidente da Escola Legislativa, a deputada Mara Caseiro, falou sobre o significado do concurso, que teve como tema a cidadania alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também da importância da participação das 106 escolas de mais de 60 municípios do Estado. Olha, é um momento muito importante para a educação do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Acho que é um momento que a Assembleia Legislativa, em parceria com a Escola do Legislativo, traz para dentro aqui da Casa de Leis esse estímulo à escrita, esse estímulo à criatividade, à leitura dos nossos alunos sul-mato-grossenses. E a gente, então, vai poder hoje premiar os melhores que tiveram a melhor escrita, as melhores ideias, a melhor criatividade, enfim. É um momento muito importante e agradecer a todos os parceiros, inclusive a Comissão Avaliadora, a Comissão Julgadora, que foram profissionais muito preparados, que fizeram essa avaliação e que nos ajudaram a concluir esse tão importante concurso de redação da Escola do Legislativo aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A primeira vez, o primeiro ano que nós vamos ter um concurso dessa envergadura. E eu acredito que só pode acontecer porque hoje nós temos uma deputada na presidência da escola. E eu acredito que a nossa escola só tende a crescer, porque ela já foi exemplo para as outras escolas do nosso país. Ela também disse o que pretende para as próximas edições do evento. Nós já temos aí, inclusive já conversamos com o secretário também, o secretário de Educação, o Hélio, e também com o nosso presidente, Gerson Claro, para que o ano que vem a gente possa, além do ensino médio, que esse ano foi só para o ensino médio, a gente estender também para o ensino fundamental. E aí provocar ainda mais esse estímulo, a leitura, a escrita, enfim, dos nossos alunos do Estado de Mato Grosso do Sul. Olha, quando a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, se dispõe a ir mais longe, a trazer para a educação uma discussão que é falar da cidadania, acima de tudo focada nos 17 ODSs, e além de tudo ainda desenvolver a leitura e a escrita, para a educação, é um grande ganho. É um ganho porque envolve a casa de leis, aproxima o estudante do que é a Assembleia, e além disso a gente desenvolve a escrita, trabalha a cidadania de maneira mais aprofundada. Ao todo, 40 redações foram selecionadas como finalistas para a premiação. Os textos tiveram de passar por dupla correção e avaliação criteriosa de uma banca julgadora. Celi Neres, que preside o Conselho Estadual de Educação, participou desse grupo e contou como foi realizado o processo de julgamento dos textos. Foi extremamente difícil, porque as redações eram de altíssima qualidade, vocês viram pela atribuição das notas de avaliação, mas especialmente foi bem difícil escolher as três primeiras, porque elas tinham uma qualidade muito próxima. Os critérios do aspecto formal, que é, vamos dizer assim, das normas da língua portuguesa, e também, sobretudo, a fundamentação e argumentação teórica, técnica, relativa à abrangência do tema. Já os prêmios contemplaram tanto os alunos como as escolas que eles representaram. Os 40 finalistas receberam ao menos um Kindle e certificados de participação. E para os três primeiros, além do leitor digital, um smartphone, um notebook e um tablet. E para as instituições de ensino, além dos certificados, R$ 10, R$ 7 e R$ 5 mil. Marcelo Vinhais, diretor-presidente da Energiza, explicou o motivo da parceria da empresa no concurso. O projeto tinha tudo a ver com o que a Energiza acredita, onde a gente atua, a gente tem essa preocupação com cultura, com arte, com formação, com educação. Então, na mesma hora, nós nos tornamos parceiros do projeto e participamos com a doação de todos os Kindles que as crianças receberam hoje. Posso falar crianças, porque são todas crianças para a minha idade, mas porque a gente queria também dar uma premiação que também ajudasse no desenvolvimento. Então, eles vão poder continuar lendo, continuar aprimorando. A estudante do segundo ano do ensino médio, Giovana Simonato, da Escola Fundação Cristo Rei, em São Gabriel do Oeste, levou o primeiro lugar. Desejando cursar medicina, a jovem disse estar confiante com o resultado da sua redação, mas não esperava levar o grande prêmio. Obrigado, Giovana Simonato, da Fundação Educação Educacional Físico. Parabéns, João. Não esperava ter ganhado, mas eu me sinto muito orgulhosa, eu sei que eu sou capaz, eu já cheguei até aqui. Eu tinha uma expectativa alta, mas, em primeiro lugar, não passou pela minha cabeça, porque eu tenho a noção que todos os finalistas são tão capazes quanto eu. E como foi a preparação, depois que foi anunciado que o concurso iria acontecer aqui na Assembleia Legislativa? Vocês souberam do tema? O que você fez para se diferenciar dos seus demais concorrentes? Eu procurei me orientar com a minha professora de redação, o nome dela é Eunice. Sem ela, de jeito nenhum, eu conseguiria ter a mentoria necessária para chegar até aqui. E eu fui em busca de repertório, de estudos que eu já tive, de livros que eu já usei, inclusive Carolina Maria de Jesus, que foi o livro que a minha professora me recomendou, e eu citei na minha redação. Tem 26 anos que eu trabalho em redação, então, para mim, foi fácil, e eu tinha certeza que ela estaria entre as melhores. Quero parabenizar a iniciativa da Escola do Legislativo por incentivar os jovens à escrita, e participar no futuro, no desenvolvimento e na construção dessa sociedade que nós almejamos, os objetivos para o futuro. Então, é um orgulho, hoje, São Gabriel do Oeste, representado pela Fundação Educacional Cristo Rei, pela nossa aluna Giovana, receber esse prêmio. Depois de muito tempo de expectativa e planejamento, a Assembleia Legislativa inaugurou oficialmente, em parceria com o Senado Federal, o sinal aberto da TV Assembleia. Campo Grande é a primeira cidade a receber o sinal. Além da TV Assembleia, TV Senado, TV Câmara Municipal, TV Câmara Federal, também serão retransmitidos a partir da Torre da Alemes. Deputados e deputadas da 12ª Legislatura inauguraram oficialmente as frequências abertas da TV Alemes, canal 7.2 e rádio Alemes 105.5 FM. Agora, a população terá acesso, em tempo real, às informações do Parlamento Sumato Grossense. Então, eu estou muito feliz por estar vivendo este momento. Acho que nós vamos construir essa comunicação com bastante dinamismo. Temos que desenvolver uma grade onde a gente atinja, de fato, a população. População, seja ela onde estiver, tem que estar informada dos trabalhos, do que está acontecendo a nível de poder no Mato Grosso do Sul. Seja através da Assembleia Legislativa, seja do Poder Executivo e Judiciário. Aquilo que a gente puder fazer aí os resumos e passar para a sociedade, esse é o espírito e então é um momento de muita alegria, porque a gente já atingiu praticamente nota máxima em transparência este ano. Essa comunicação mais facilitada vai nos levar, com certeza, a nos aproximar mais ainda da população. Para mim é um sonho da gente poder fazer uma TV que todo o Mato Grosso do Sul possa acessar, no 7.2, TV aberta e, graças a Deus, antena dentro do nosso terreno. Conseguimos tecnicamente aprovar isso, o presidente deu força para a gente poder fazer aqui dentro do nosso próprio terreno uma coisa de altíssima qualidade e última geração. Comunicação é poder. Fruto da cooperação entre a LEMES e o Senado Federal, o sonho de mais de 12 anos do sinal aberto da TV e rádio a LEMES está sendo concretizado. O trabalho da comunicação da Assembleia Legislativa é levar até você o que os 24 deputados fazem em prol do crescimento de Mato Grosso do Sul. É uma parceria que o Senado Federal ganha, a Assembleia de Mato Grosso do Sul ganha e, principalmente, ganha a população do Estado e da capital. A população vai poder acompanhar os seus representantes municipais, estaduais e federais. Isso é um ganho para a cidadania ímpar. As pessoas vão ter informação direto da fonte de todas as correntes partidárias que estão representadas nas casas legislativas das três esferas da Federação. Sem fake news, sem manipulação da informação, direto da fonte. A estrutura da torre atinge uma altura de 82 metros e a transmissão da TV a LEMES em sinal de TV aberta será pelo canal 7.2 para Campo Grande e região. Pela multiprogramação, será possível sintonizar ainda a TV Senado pelo canal 7.1, TV Câmara Municipal pelo canal 7.3 e TV Câmara dos Deputados pelo canal 7.4. A mesma torre transmite ainda o sinal da rádio LEMES FM 105.5, uma ferramenta para o exercício da cidadania pela população de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que a informação é muito importante para a população. Então, com esses dois mecanismos de comunicação, esses dois canais, a gente vai conseguir chegar ainda mais até as pessoas. Então, a população, em geral, vai poder acompanhar de uma maneira, de dentro da sua própria casa, através da TV e da rádio, o que os deputados estão debatendo, discutindo, os projetos que são apresentados e votados aqui na casa, que impactam diretamente a vida dessas pessoas. Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui e feliz, porque nós estamos com a rádio Assembleia já há algum tempo, via web, né? E essa rádio, hoje, nós produzimos conteúdos que vão para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E agora, nós vamos poder chegar mais perto do cidadão campograndense e das adjacências aqui de Campo Grande, para poder levar a informação dos 24 deputados. Essa é a nossa missão. Acredito que estamos num caminho muito correto, muito claro e muito transparente. Muito contente pelo dia de hoje, e isso vai ser um marco histórico para muitos anos o canal aberto, tanto da rádio, no canal 105.5, e a TV aberta, no 7.2. Em mais um ano, a magia tomou conta da Assembleia. A cantata do coral dos servidores da Assembleia Legislativa marcou oficialmente a chegada do espírito natalino no Legislativo Sul-Mato Grosso. A CIDADE NO BRASIL A cantata de Natal do coral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, geralmente realizada no Saguão do Alemes, neste ano foi apresentada na rampa do Palácio Guaicuruz. Continuar com esse espírito de abertura, de receber esse espírito de renascimento, chamando um novo ano glorioso, para que a gente possa estar junto aqui, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, trabalhando junto e construindo o Mato Grosso do Sul, dos nossos sonhos para as futuras gerações. Só enche a gente de alegria, a gente poder ver os colaboradores da casa se doando, para que a gente possa ter um momento de felicidade aqui junto com eles e com todos os que trabalham aqui na Assembleia e que nos visitam. E poder celebrar esse ano, esse Natal, uma cantata de Natal, com o nosso coral aí, coroando também esse momento, para nós, eu acho que a gente só tem gratidão e agradecer a Deus. São 20 anos de coral, né? É um grupo maravilhoso, um grupo bem disciplinado, um grupo de servidores. Estamos muito contentes de fazer essa apresentação aqui. O Coral da Lemes foi instituído em dezembro de 2004, através de ato da mesa diretora. Atualmente, é formado por cerca de 50 integrantes, entre coralistas e instrumentistas. Em seus quase 20 anos de história, o coro já realizou mais de 100 apresentações em Mato Grosso do Sul. Na cantata, as músicas natalinas, com mensagens de amor e esperança, traduzem o sentimento de gratidão de todo o parlamento por mais um ano que chega ao fim. A nossa tarefa esse ano era trazer músicas novas. Então, para nós, foi uma alegria imensa trazer essas músicas hoje para as pessoas que aqui estiveram. não somente para prestigiar familiares, amigos, mas para prestigiar o coral, que é um equipamento que dá muito orgulho para a casa. Servidores que participam do curso de Libras da Lemes abriram a cantata apresentando a música Trem do Pantanal, na versão do cantor Almir Sater. Entendendo que a Assembleia é a casa do povo, então, uma iniciativa, que foi o curso de Libras, promovido pela Escola do Legislativo, visa justamente dar acesso à comunidade. Um curso que nós estamos completando três meses, Então, a gente está qualificando os servidores da Assembleia justamente para conseguir dar esse atendimento para quem? Para a população do Mato Grosso do Sul. Só que esse clima de final de ano traz esse espírito natalino para a gente e a gente quis fazer uma apresentação bem com a cara do Pantanal mesmo, que é uma das coisas que a Assembleia, nesses últimos tempos, está discutindo muito. Então, a gente vai fazer uma apresentação para dar acessibilidade com esse tema. Momentos especiais marcaram a cantata deste ano como o solo feito pela cantora Alice Cunha na música Aleluia, de Leonard Cohen. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E na última sessão do ano, os deputados deliberaram sobre mais projetos. Eles também avaliaram o trabalho do Legislativo em 2023. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo reorganiza a estrutura básica das secretarias do governo. A proposta vai criar a Secretaria de Estado e Cidadania, a SEC, que tem a competência de ampliar e coordenar políticas de informação, educação e cultura no Estado, desenvolvendo programas de economia, além de políticas públicas voltadas ao aprimoramento da cidadania. A SEC ficará responsável por oito subsecretarias, dentre elas a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Subsecretaria para a Promoção Racial, Subsecretaria dos Povos Originários, Subsecretaria para a Juventude, Subsecretaria para a Comunidade LGBTQIA+, Subsecretaria para Pessoa com Deficiência, Subsecretaria para Pessoas Idosas e a Subsecretaria para Assuntos Comunitários. E também foi aprovado o Projeto de Lei 297, em consonância com a Constituição Federal, em relação à implementação do Plano Facultativo de Contribuição de Aposentadoria Complementar, voltado aos agentes políticos. Na última sessão plenária de 2023, o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, divulgou o balanço das ações do Legislativo Estadual. Na oportunidade, ele enalteceu o trabalho dos colegas parlamentares na votação de projetos essenciais para a população de Mato Grosso do Sul. Fazer um relatório aos senhores deputados e ao público que nos assiste, do ano de trabalho de 1º de 2023 a 19 de 2023, movimentados por esta Casa. Projeto de Leis, apresentados 364, aprovados 141, rejeitados 67, 154 em tramitações. Projeto de Resolução 104, 97 aprovados, 2 rejeitados, 5 em tramitações. Projeto de Decreto Legislativo, 28, 27 aprovados e 1 em tramitação. Projeto de Lei Complementar, 24 apresentados, 22 aprovados e 1 retirado e 1 em tramitação. Projeto de Emenda Constitucional, 3 apresentadas, 1 aprovada e 2 em tramitação. São 523 proposições com 288 aprovações, 3 vetos apreciados, 4.622 indicações, 958 moções, 345 requerimentos, 514 emendas, num total de 6.442 proposições. A Alemes também registrou em 2023 um total de 143 sessões plenárias, 479 votações em plenário, a publicação de 207 diários legislativos, 10.658 ofícios expedidos, sendo 9.110 da Primeira Secretaria e 1.539 da Presidência. Foram realizadas 31 audiências públicas, 15 seminários e encontros, 16 visitas oficiais e 24 visitas de escolas ou institucionais. E na segunda-feira, 18 de dezembro, com a presença de ministros do Governo Federal, foi sancionada a Lei do Pantanal, durante o evento realizado no Bioparque, que reuniu representantes de diversos setores da sociedade. A medida aprovada pelos deputados estaduais, protege e conserva um dos patrimônios da humanidade, além de beneficiar aqueles que contribuem com a preservação do bioma. Tivemos a capacidade de organizar aquela legislação que veio com poucas emendas, mas efetivamente votarmos com acordo de liderança em tempo recorde e entregar para o Mato Grosso do Sul a primeira lei do Pantanal. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em sua fala durante o ato de sanção da primeira lei estadual do Pantanal, destacou o protagonismo de Mato Grosso do Sul, colocando o Brasil como um portal exportador de sustentabilidade. O Pantanal é um bioma único no mundo e o Brasil se orgulha muito do Pantanal. E todos os anos é uma apreensão muito grande em relação a queimadas, em relação a situações que levam a um desespero por parte da sociedade brasileira, vendo essas riquezas sendo destruídas. E ter uma união entre o governo federal, governo estadual, a Assembleia Legislativa para proteger esse patrimônio do povo brasileiro é algo muito relevante. A ministra sumatogrossense, Simone Tebet, também participou da cerimônia e falou que nada disso seria possível sem a parceria com o Legislativo Estadual. Só foi possível essa lei porque ela foi feita em conjunto por diversas mãos, meio ambiente, organismos, ONGs ambientais, aliadas ao setor produtivo do agronegócio. Que bom termos um governador biólogo que tem esse foco e tem esse olhar. O governador Eduardo Riedel falou que a lei do Pantanal levou quatro meses de reuniões semanais para ser formulada. Riedel disse que a lei representa a capacidade de articulação e do consenso. Esse produto não é do governo do Estado, ele é da sociedade sumatogrossense. E a Assembleia Legislativa representa essa sociedade em toda a sua multiplicidade. Pessoas com as mais diferentes vertentes puderam opinar, discutir, audiência pública, deputados e deputadas com diferentes visões participando do processo, o que só dá legitimidade e enriquece uma lei que sai daqui, ela é da sociedade sumatogrossense. A lei do Pantanal foi planejada para trazer qualidade para a população pantaneira, desenvolvimento e sustentabilidade, sendo um feito histórico que envolve preservação, valorização da produção, dos ativos ambientais e ganhos econômicos. Ela entrará em vigor 60 dias após sua publicação. A possibilidade de estarmos aqui hoje, sem dúvida, passou a existir quando o nosso governador Eduardo Reito teve a capacidade, primeiro de agir com coragem, de assumir a responsabilidade de ser o timoneiro, de ser o piloto desse debate. Assumiu e conseguiu colocar a mesma mesa. Eu cheguei a dizer no momento do decreto que proibia qualquer tipo de supressão, que mesmo que tivesse modos de vistas antagônicos, seria nas diferenças que nós buscaríamos o consenso, o melhor possível. Mas, a partir dali, nasceu a ideia da primeira lei do Pantanal, a lei sumatogrossense, que tratasse da preservação do nosso bioma, que nós entendemos como o maior patrimônio que nós temos, que é o patrimônio da humanidade. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. Como estamos na reta final do trabalho legislativo, quero agradecer pela parceria firmada ao longo desse ano e que possamos nos encontrar aqui, novamente, em 2024. Boas festas! TV Alemes, a TV da gente de MS. 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 Obrigado.